E aí pessoal, a gente vai ficar ao vivo daqui alguns minutinhos, então se vocês já quiserem ficar conectados aí, daqui a dois minutinhos a gente começa a live. É, o pessoal já está entrando aí, Alexandre, Maurício, vamos dar só uns dois minutos para poder começar, já já o Lucas vai ser bombardeado de perguntas, já estamos com dezesseis pessoas, hein Lucas, já já a gente começa. Foi legal, já dezenove. Só mais um minuto, hein, rapidinho. Rayane, come here. Acho que a gente já pode começar, não? E aí pessoal, vamos começar? Começa a apresentar, então. Para quem chegou aqui de paraquedas, meu nome é Rayane, muitos já sabem, né, eu moro aqui em Halifax há oito meses, quase nove, a gente começou, eu e Fernanda, a gente começou fazendo inglês, o programa de PATHRY, e agora eu estudo recursos humanos na NSCC, já estou no meu segundo semestre, segundo e último, é apenas um ano de curso, né. E, e é isso, também trabalho na Vansuit Home, e é isso. Bom, eu sou o Fernando, também, muita gente já conhece, é, enquanto Rayane fazia o PATHRY, eu estudei na SLC também, por dois meses, eu escolhi fazer um curso de Business, e achei muito bom, vale muito a pena. Com relação ao tempo aqui, Rayane não comentou, mas Halifax em Nova Escócia é a nossa primeira e única província no Canadá, a gente até nem visitou ainda outras, né. Então, terão oportunidades aí futuras, mas hoje estamos aqui com o Lucas, o mais novo consultor de imigração, e ele vai se apresentar agora um pouquinho para vocês. Olá, pessoal, meu nome é Lucas, e fazem pouco mais de um mês que eu consegui minha licença de consultor de imigração, então eu abri a empresa Maritime Immigration Consulting aqui em Halifax. É a primeira empresa que está localizada aqui na região, pode prestar atendimento em português. Então, eu acho que é bem importante, né, poder prestar essa assessoria, principalmente numa região que está crescendo bastante, e contar um pouquinho da minha história. Eu estou no Canadá já fazem sete anos, eu cheguei aqui em 2013 para estudar inglês, né, então isso aí seria, por exemplo, o primeiro passo de muitas pessoas, né, que seria vir para o Canadá melhorar o inglês, para depois, quem sabe, ficar ou retornar para o Brasil. A minha ideia inicial era vir, ficar um ano e retornar para o Brasil, mas, né, as coisas deram certo aqui, a minha esposa acabou indo para um college em Toronto, né, então a gente morou quatro anos em Toronto, e eventualmente, depois de quatro anos, as coisas não deram muito certo lá em Toronto, né, a gente não conseguiu aplicar para a nossa residência, e a gente acabou, né, vindo para Nova Scotia, porque a gente recebeu o sponsor da província, né, isso foi em 2017, então antes ainda do AIPP, né, o programa do Atlântico, a gente migrou através do Nova Scotia Demand, que ainda está, né, um programa ativo, mas não é um programa, né, digamos que seja tão interessante agora, porque a gente tem o programa do Atlântico, né, que é bem, bem mais interessante, digamos assim. E eu também trabalho como um recruiter na ICLC, que é a escola que a Raiane e o Fernando estudaram, né, então eu tenho a experiência dessa parte de trabalhar já há muitos anos com International Students, e agora que eu tenho a licença do ICCRC, poder prestar essa assessoria de imigração, né, e o meu objetivo principal é começar, né, focando em Study Permit, residência permanente, visto de turismo, e a gente agora vai trocar uma ideia aí, né, a gente recebeu bastante perguntas, né? Bastantes perguntas, é. E foram muitas perguntas mesmo, a gente tentou separar por grupo, para tentar abranger a maior quantidade possível de questionamentos. Então, eu acho que para começar, começar, né, a gente podia falar, assim, do que foi mais perguntado, que seria os tipos de visto, né, para curso de inglês, a PEF, o College, como funciona, e também para mestrado e College, aqui, se tem algum benefício, né? Legal, então, existe muita informação, né, na internet relacionado a vistos, né, visto de turismo, visto de estudante, quando eu vim com o ETA, né, se a pessoa tem a possibilidade de aplicar para o ETA, né, o ETA, ou eu venho como um visto de estudante, então, a regra básica seria, se o objetivo é vir para o Canadá, ficar estudando por menos de seis meses, pode vir com o ETA, com visto de turismo, sem problemas. Se o objetivo for estudar mais de seis meses, é obrigatório vir com visto de estudante, e, por exemplo, é possível aplicar para um visto de estudos, mesmo que o programa seja menos de seis meses. Então, eu recomendo pessoas, por exemplo, que querem vir fazer um Pathway, um programa de inglês acadêmico, talvez por três, quatro meses, já aplica direto para um visto de estudos, porque é muito mais tranquilo, digamos, assim, estender o visto aqui do que trocar o status dentro do Canadá. Não que não seja possível, mas é mais seguro, digamos assim. E, em relação a... Muita gente me pergunta, né, no dia a dia que eu trabalho na escola, o que é o Pathway, ou como é que funciona o Pathway, que tipo de visto que eu preciso, minha esposa, meu esposo, criança, como é que funciona o Pathway, como é que funciona o visto. Então, para estudar aqui no Canadá, estudar num college, numa universidade, é necessário comprovar um nível mínimo de idiomas, que seria, por exemplo, um IELTS 6.0 ou 6.5. E muita gente, infelizmente, o sistema educacional do Brasil, né, para a questão de idiomas, é muito difícil de conseguir atingir esse nível de inglês estudando só no Brasil, né. Então, muita gente vem para cá fazer o Pathway, né, que é o caso da Rayane, e muitos estudantes aí do Brasil e do mundo inteiro, fazer um Pathway que nada mais é do que um programa preparatório para o college, para a universidade. Então, esse programa de inglês acadêmico, ele vai preparar a pessoa para depois seguir os estudos no college, na universidade, né. E o Fernando também tem sempre muitas perguntas, o pessoal perguntando de trabalho, né. É, exatamente. Você pode trabalhar ou não? Porque eu agora também estou trabalhando com a agência educacional, e especialmente para cursos de inglês, a gente tem indicado a escola lá que o Lucas trabalha. E uma das grandes perguntas, realmente, que tem feito, que os alunos têm feito é estou indo fazer o pé, foi, Fernando. E meu marido vai me acompanhar. Ele pode pedir o visto de trabalho, e aí eu deixo aqui para o Lucas responder. Então, a imigração, a legislação é bem clara na questão de quem pode e quem não pode aplicar para um visto de trabalho, né. Então, a escola de idiomas não é o que é permitido, né. Então, por exemplo, vim aqui estudar idiomas, não dá permissão de trabalhar no Canadá. Ah, mas eu estou fazendo um pathway, eu vou para o college. Se for uma escola de idiomas, né, separada do college, da universidade, realmente não pode trabalhar, né. Então, por exemplo, se vier uma família com crianças, com esposa, uma esposa junto, o estudante, né, principal, teria um visto de estudos e o spouse, né, o partner, teria um visto de turista para ficar aqui acompanhando a família, né. E no momento que ingressaria no college, aí sim a pessoa poderia aplicar para o visto de trabalho do parceiro, né. Existem casos muito excepcionais que poderia aplicar para um visto de trabalho enquanto está melhorando o inglês, seria somente se o curso fosse dentro da própria instituição, né, do college. E eu vejo muita gente perguntando aqui em Nova Scotia como é que faz, eu quero ir para a NSC, eu quero estudar na NSC, não existe. Essa opção aqui em Nova Scotia com a NSC para fazer perto e visto de trabalho realmente não existe, né. Seguindo a mesma linha, Lucas, rapidinho, eu tenho uma pergunta que, assim, a gente que trabalha com o inglês, a gente já sabe, mas aí muitos não sabem, é que aqui na Nova Scotia é o pai que vem fazer o inglês, o programa de inglês com visto de estudo, ele consegue matricular o filho na escola, né, com isso. Isso, isso, então essa é uma nova lei que mudou, acho que em torno de um ano atrás. Então, até 2018, se a pessoa viesse estudar idiomas e viesse com filhos, teria que pagar, né, nove mil dólares, em torno de nove mil dólares, se eu não me engano, por criança por um ano de estudos. A legislação mudou, então a partir de agora, se vier estudar, estudar idiomas, é possível que a criança vá para a escola, não precisa pagar nada, então acaba economizando um dinheiro, um dinheiro bem considerável, né. Então, se o pai aqui em Nova Scotia, o pai ou a mãe tiver um study permit, visto de estudos, ou um work permit, a criança pode estudar de graça, sem problemas. Muito bom isso. Então, a gente pode pular para o segundo bloco de perguntas, né. Parece que o pessoal está pedindo aí para a gente falar um pouquinho mais alto, então vamos ver. Vamos falar um pouquinho mais alto, então. Como é, Lucas, a comprovação financeira para o college? Tem gente que fala em números, né, cem mil reais, mas assim, acho que você pode explicar melhor. Então, a legislação, ela cobre um valor mínimo, digamos, para aplicar para um visto, né. Então, basicamente, seria o valor da tuition fee, então o valor das aulas, né, para um ano. Então, mesmo que seja um curso de dois anos, um curso de quatro anos, é necessário comprovar somente o primeiro ano, né. Claro, é recomendável, se tiver valores, né, para comprovar mais tempo, né, seria importante, né, colocar na aplicação. Mas, basicamente, seria o valor da tuition fee, então os valores das aulas por um ano, mais dez mil dólares pelo estudante, né, estudante principal e quatro mil dólares para o spouse, né, para o parceiro e três mil dólares por criança, né, por dependente. Então, isso aí seria o valor mínimo que eu, particularmente, não acho o suficiente para morar no Canadá por um ano sem trabalhar, né. Então, não pode considerar, ah, mas meu marido vai poder trabalhar, minha esposa vai poder trabalhar, então a gente não vai comprovar tanto dinheiro. Infelizmente, o visto vai ser negado porque o Canadá, a imigração não quer que a pessoa considere, talvez, um eventual trabalho, né. Então, eles querem que tenham dinheiro disponível para morar aqui um ano sem trabalhar, né. Então, isso acaba também tirando pouca pressão do início aqui, porque não é fácil chegar num país novo e já ter a pressão de conseguir um trabalho. Então, eu recomendo, se tiver 30%, 40% em cima desse valor mínimo, para poder ter uma boa comprovação financeira, isso seria muito, muito importante. E, com certeza, a aplicação fica muito mais forte do que colocar o mínimo e ter a grande chance de ser negado, porque, querendo ou não, o Brasil, né, na visão do Canadá, é uma situação muito instável no país, né. Então, eles levam em consideração também que a pessoa que está vindo aqui, ela tem boas condições no país de origem, né. Então, por isso que a questão financeira no Brasil, ela pesa um pouco, porque, infelizmente, né, eles não querem que as pessoas venham aqui, fiquem ilegais ou talvez façam um pedido de refugiado, né. Então, a questão financeira pega bastante no Brasil. Então, é sempre recomendado, né, ver o valor mínimo, mas ter, né, aquela diferença em cima do valor, né, para ter uma boa aplicação. Eu lembro que a gente pensou nisso, né, a gente fez a nossa aplicação e a gente sabia do mínimo, mas comprovou o máximo que podia, porque, assim, é melhor prevenir, né. Outras perguntas que foram muito feitas é com relação ao PGWP, porque tem uns detalhes quando você vai pedir o PGWP e que muita gente não sabe, né, parece que, assim, o estudante tem que ter conseguido emprego para o cônjuge também estender o visto dele, né, isso. Isso, então, a legislação está sempre mudando, né, então, quando eu e minha esposa, a gente estava no processo de aplicar para um PGWP, que ela fez um college em Toronto, era muito mais fácil, não precisava ter uma oferta de trabalho para o esposo, para o esposo aplicar para o visto de trabalho para extensão, né, mas, enfim, muita gente, às vezes, nem sabe o significado que aqui é um PGWP, né, então, o Postgraduate Work Permit, o visto, né, de trabalho depois da graduação, seria o grande benefício de fazer um college público, né, aqui no Canadá, então, por isso que muita gente procura um college público em vez de um college privado, que o público te dá o direito de ter o visto de trabalho depois da conclusão do curso, né, então, por isso que a gente vê muita gente procurando por NSC, por NBCC aqui na região, porque são instituições bem reconhecidas e que permitem, né, aplicar para esse tipo de visto. Então, a regra básica seria, dependendo do tempo de estudos aqui, ganharia o visto de trabalho depois da conclusão, né, então, o máximo que pode conseguir são três anos de visto de trabalho depois da conclusão do curso, né, e uma questão que mudou não muito tempo atrás é a questão do partner, né, então, da esposa ou do marido aplicar para a extensão do visto de trabalho, porque, por exemplo, quando a pessoa está estudando, ela pode, né, fazer uma aplicação para a esposa ou para o marido trabalhar, né, enquanto está estudando. E para fazer a extensão desse visto de trabalho do partner, seria necessário, então, o estudante já ter uma oferta de trabalho, né, então, tem que ser uma oferta aí, NOC zero, A ou B, e tem que comprovar também que já recebeu três pagamentos ou que tem três pagamentos, né, para enviar na aplicação. Então, muitas vezes as pessoas não têm, né, realmente terminei o college, não tem uma oferta de trabalho e o meu esposo vai ter que trabalhar, como é que faz, o visto está vencendo. Caso, né, não tenha oferta de trabalho, não tenha que fazer, né, teria que trocar para o visto de turista, né, visto de estudante, de turismo para ficar aqui na cidade. Até o parceiro, né, conseguir a oferta de trabalho para daí fazer a aplicação de um outro Work Permit, né. Entendi. A questão desse pagamento, Lucas, que tu comentou, aqui no Canadá é muito comum se pagar quinzenal, né, a cada 15 dias. E aí, quando você fala três, pode ser, em caso, 45 dias. Isso, isso. Então, isso aí seria, seria, né, três pagamentos. Então, às vezes, tem empresas que pagam mensal, às vezes pagam quinzenal, né, então seriam três pay stubs, que eles falam, né. E também é sempre importante, quando vocês recebem o visto de estudo, o visto de trabalho, vocês sempre têm que ler o que diz o permit de vocês, né. Então, às vezes, por exemplo, o permit do marido ou da esposa diz que está ligado ao estudante. Então, por exemplo, se o estudante ainda, né, não conseguiu a oferta de trabalho, realmente não tem o que fazer, a não ser, né, trocar de status até conseguir regularizar essa questão. Então, cada caso é um caso, né, não dá pra generalizar. Então, é por isso sempre importante estar, né, vendo o site da imigração, sempre acompanhando aí o que os consultores estão atualizando aí na internet. Então, é sempre bom estar atualizado, porque a imigração muda diariamente. O que a gente está falando agora pode mudar amanhã. Então, agora, no momento, essa é a situação, né. Então, vamos entrar nas mais perguntadas aqui, que é o plano de imigração do Atlântico, né. E eu acho, assim, foram tantas perguntas e, assim, com relação à minha área, essa área de trabalho é muito específico, eu acho também o Lucas está respondendo aqui na live. Mas, assim, como todas as perguntas envolviam os pré-requisitos e, basicamente, a aplicação, o Lucas vai comentar um pouquinho sobre os pré-requisitos do plano, quando aplicar, e também os casos de estudantes, né, que também tem uma opção para os estudantes aplicarem pelo plano piloto do Atlântico. Então, o programa do Atlântico, ele é um programa inovador aqui no Canadá, né, tanto que ele está servindo como base para um programa novo que surgiu agora há não muito tempo, né, que vai focar nas áreas ao norte do Canadá. Então, não digo que é um espelho, mas eles usaram o programa do Atlântico como exemplo, porque está dando muito certo, né. Muita gente está conseguindo imigrar, mas não quer dizer que muita gente está fazendo que é fácil, né, não é fácil. Então, o grande problema, né, do programa do Atlântico, não é um problema, mas basicamente é necessário ter uma oferta de trabalho de uma empresa aqui da região que tenha sido designada, ou seja, que seja reconhecida pela imigração aqui de Nova Scotia, da região que necessita de profissionais qualificados, né. Então, e o grande diferencial, né, do programa do Atlântico, que muita gente, né, está vindo de outras províncias até, eu vejo muita gente vindo de BC, de Ontario, vindo aqui para Nova Scotia, para New Brunswick, que também faz parte da região do Atlântico, que é a questão do, primeiro, da questão do idioma, né, então, por exemplo, para emigrar pelo Express Entry, que é o processo federal, é exigido um CLB 7, que seria um inglês avançado, né. Para o programa do Atlântico é necessário um CLB 4, que seria, né, muito, muito mais acessível, seria, acredito que um pré-intermediário, né. Não é nem intermediário. É, então, é muito mais acessível, então, o que pega mesmo é conseguir a job offer, né, a oferta de trabalho, aquela que todo mundo quer e tal, e não é querer desanimar as pessoas, dizer que talvez no Brasil, né, eu vejo muita gente, eu consigo uma job offer do Brasil, eu consigo isso, é difícil de dizer se é possível ou não, claro que tem gente que consegue, mas geralmente são pessoas que estão em uma área muito específica, né, Então, por exemplo, talvez a pessoa trabalhe com TI, ou talvez o cara é engenheiro, ou talvez o cara trabalhe em uma área tão específica que realmente não tem ninguém aqui no Canadá que faz, então, o pessoal acaba contratando de fora, né. Então, eu vejo muita atitude de pessoas no Brasil que escrevem na internet, nos fóruns, no Facebook, eu faço qualquer coisa, eu não me importo de trabalhar, ah, eu sou trabalhista, essa não é a atitude correta para vir aqui para o Canadá, né, quer vir para o Canadá, precisa primeiro focar no idioma, precisa ter um rumo, né, então, por exemplo, tem que ter uma especialidade em uma área, né, Então, se quiser vir para o Canadá, então, se especializa em uma área, né, que seria de alta demanda, existe muitas informações bacanas no site do próprio governo canadense, então, essa seria a minha recomendação, quer vir para o Canadá, na região do Atlântico, então, comece a ver quais são as áreas que estão em alta demanda, trabalha no inglês, né, então, seria muito importante, e quem sabe vem aqui fazer um call, ou visita o Canadá, faz alguns contatos, né, não existe uma maneira, né, mágica de conseguir imigrar, né, até, por exemplo, vocês estão aqui já há um ano, um ano e meio? Não, desde maio, quase um ano. Quase um ano, então, também estão na busca, então, busca daquela oferta de trabalho, então, eu diria, não desanima, né, foca no plano Canadá e precisa planejamento, então, esse é o grande segredo para emigrar para o Canadá, ou para visitar o Canadá, é planejamento, então, talvez foca em um projeto de um ano, dois anos, ah, eu não tenho dinheiro para agora, talvez daqui a cinco anos, né, então, não pode querer tudo de imediato, né, então, o projeto tem que ser um projeto, às vezes, é devagar, para uns são mais rápidos, outros são mais devagar, então, é importante sempre focar no objetivo, né, e talvez, quem sabe, conseguir a job offer aqui no Canadá ou mesmo no Brasil. Isso, exatamente. Eu acho que faltou só falar um pouquinho do plano para os estudantes, né, que fazem um curso de dois anos. Ah, sim, então, o programa do Atlântico, ele tem um programa muito bacana que seria para estudantes, né, então, permite que as pessoas que vêm aqui e fazem um college, um programa de dois anos ou mais, e conseguem uma job offer em uma dessas empresas, é possível aplicar sem nem ter experiência de trabalho, né, então, isso aí seria bacana para, talvez, alguma pessoa que quer trocar de área, ou alguma coisa que, por exemplo, eu não estou feliz no meu trabalho, eu quero estudar um outro curso, alguma outra coisa, que eu não tenho experiência na área, mas tendo um curso aqui no Canadá, na região do Atlântico, né, não pode ser no Canadá inteiro, então, tendo esse curso de dois anos ou mais, e ter uma job offer, pode aplicar para a residência sem precisar comprovar a experiência. Isso é muito bom mesmo. Agora, a gente não teve tantas perguntas específicas sobre esses programas, porque, na verdade, muita gente nem conhece, né, são os outros programas aqui da Nova Escócia, que, assim como todas as províncias canadenses, né, cada uma tem os seus programas provinciais, e Lucas também é especialista também aqui na Nova Escócia, né, e ele conhece bem cada programa que tem aqui na província. Isso, então, existem outros programas, né, além do programa do Atlântico, muitas pessoas falam somente do Atlântico, mas existem muitos outros programas bacanas aqui, eu até recomendo para vocês procurarem no Google, se vocês procurarem por Nova Escócia Immigration, vocês conseguem ver uma lista de vários programas, né, entre eles o Atlântico, o Nova Escócia Experience, o Nova Escócia Demand, então, um dos programas que eu acho bem bacana, que não exige uma job offer de uma empresa designada, seria o Nova Escócia Experience, né, então, isso aí é um programa muito bacana, que eu vejo gente vindo de outras províncias para ganhar experiência de trabalho aqui em Nova Escócia, tendo um ano de trabalho, né, qualificado, poderia já aplicar para residência permanente, então, tem que ser um trabalho no NOC 0A ou B, aqui na região de Nova Escócia mesmo, e poderia aplicar para residência permanente, então, é um programa diferente, muito bacana, que em outras regiões não tem, né, não tem essa opção, então, seria bem interessante para quem quer vir aqui para a região do Atlântico, né, e também existem outros programas interessantes que focam até no Skill C, né, então, o NOC C seria um nível de trabalho que não seria disponível no Express Entry, né, então, seria, é uma outra opção também para quem talvez não tenha um trabalho que exige universidade, um mestrado, mas também seria, né, possível aplicar através desse programa que seria Skilled Worker, né, na região. Os programas daqui, Lucas, de Nova Escócia, eles têm também a questão da idade ser um pouco maior, né, comparado a muitos programas do Canadá em geral. Então, o programa, por exemplo, o programa federal, o Express Entry, a partir dos 30 anos de idade a pessoa começa a perder pontos, né, na imigração, então, o programa do Atlântico, ele é mais receptivo, aqui na região é mais receptivo, né, então, não necessariamente vai perder pontos por ter 40 anos ou 45 anos, né, então, o que eles querem mesmo é que a pessoa tenha uma oferta de trabalho para também ela reter e ficar aqui na província, porque esse era um problema antigo da província, que as pessoas vinham e iam embora da província logo em seguida. Imigravam, né. Então, agora, ultimamente, a imigração até lançou um informativo falando sobre os números de imigrantes, e Nova Escócia nunca teve tantos imigrantes, né, desde a Segunda Guerra Mundial, então, isso aí significa que está dando resultado, né, todo o esforço do governo, né, o governo federal, também o governo provincial aqui, para reter, não só para o pessoal vir, mas para o pessoal ficar aqui mesmo, porque é uma região muito boa de se morar, né, então, eu particularmente, eu não mudaria para Toronto, né, então, eu estou aqui há três anos, e meus planos é ficar aqui mesmo, porque eu realmente me sinto em casa, né. Até porque você veio de Toronto, né, quatro anos lá. É, não, então, chega de mudança, né. E pegando o gancho aí também, tiveram perguntas relacionadas, até aqui estou falando mesmo, talvez, a gente comentou aqui várias vezes, NOC, 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 e muita gente não sabe o que é o NOC, né, e como comprovar a experiência de trabalho, seja ela do Brasil, caso você precise comprovar, ou seja a experiência de trabalho aqui no Canadá, né. Isso. Como é que seria essa comprovação? Isso. Então, o que é o NOC? Muita gente fala, ah, preciso do NOC 0, um NOC A, um NOC B, o que é um NOC D, né, então, todas as profissões que existem, né, aqui no Canadá, elas são classificadas em vários níveis, digamos assim, né, então, por exemplo, um NOC 0 seria profissões que são altamente qualificadas, né, então, profissões de NOC A seria, por exemplo, uma pessoa que trabalha com design gráfico, um NOC B seria um pessoal que é assistente administrativo, né, então, são profissões que exigem, muitas vezes, um diploma, né, um bacharel, e que são mais qualificadas, digamos assim, né, então, um NOC C, se eu não me engano, talvez pessoas que trabalham como caixa de restaurante, ou, né, trabalham... Garçom. É, garçom, então, são NOC C, e o NOC D seria pessoas que, por exemplo, trabalham no campo colhendo uvas, ou alguma coisa assim, então, seria as divisões dos níveis. Então, cada profissão tem o seu NOC, que seria um número, né, específico, e esse número específico vai ter, por exemplo, todas as descrições, o que a pessoa faz, quais são as atividades, os duties que elas têm que fazer, qual a qualificação necessária, então, por isso que é importante a pessoa saber, eu tenho experiência de trabalho como médico, eu sou médico, eu sou engenheiro, pô, isso é um trabalho qualificado, então, baseado nessa experiência de trabalho, a pessoa pode dizer, ó, tua experiência classifica para o Express Entry, ou talvez, não, essa não classifica para o Express Entry, mas talvez o programa do Atlântico se conseguiu uma oferta de trabalho, porque é um NOC C, então, isso seria o NOC, seria a classificação do seu trabalho aqui no Canadá. Legal. Ah, e a questão de experiência de trabalho? Sim, sim. A gente recebeu uma pergunta bem bacana que a pessoa disse, ah, como é que eu comprovo a minha experiência de trabalho para o programa do Atlântico? Eu mando uma cópia da minha carteira de trabalho? Como é que funciona? Então, aqui no Canadá já não tem carteira de trabalho, né, eu acho que eles, nem sei se eles saberiam o que é uma carteira de trabalho, mas, enfim, basicamente o que precisa? Precisa de um documento da empresa onde trabalhou, né, seria, então, um documento numa carta, numa letterhead, onde tem, né, os dados da empresa, os contatos, e também tem, por exemplo, o nome da empresa, tem a função quando iniciou na empresa, tem que incluir o NOC, né, então seria o, né, assistente administrativo, NOC tal, salário tanto, trabalhou aqui tantas horas por semana, e também tem que colocar o que fazia na empresa, né, então essa é a maneira de comprovar a experiência de trabalho, não é difícil, não é um documento complicado, e eu já recomendo fazer logo em inglês, porque daí economiza questão de tradução, porque todo documento tem que ser traduzido para o francês ou inglês, então fazendo já uma carta em inglês, já pularia uma etapa, economizaria um dinheiro também, né. Legal, eu sei que o pessoal está fazendo muita pergunta aí, fica difícil, a gente não consegue ler, mas a gente tem um assistente aqui que está separando algumas, relacionadas aos temas, e aí surgiu uma pergunta até interessante, que a gente falou há pouco do IPP para a graduação, e aí perguntou se vai ser um colégio de um ano, ou apenas dois. Para o programa de International Graduate, teria que ser um colégio de dois anos, né, então um colégio de um ano não qualificaria para esse programa específico do AIPP, que são três programas separados, né, então tem o International Graduate, que seria para quem fez um colégio de dois anos ou mais, mas tem os outros programas que, por exemplo, quando eu estiver com o PGWP, eu visto trabalho e conseguir uma oferta de trabalho, mesmo fazendo um ano de colégio, não teria problema, desde que tenha experiência na área para poder fazer, né, trabalhar na função. Beleza. Então a gente vai pular para o próximo bloco agora de perguntas, que é mais relacionado aos pré-requisitos do UPR, né, para a proteção do UPR, e aí o Lucas pode pincelar, eu acho, um pouco de cada um, e cada um pré-requisito, né. Então, basicamente, o que o Canadá busca para, não só no Brasil, né, mas em todos os países do mundo, quem for qualificado e atender esses pré-requisitos, aplicaria para residência permanente, né, então, um dos fatores principais é a questão de experiência de trabalho, né, então, eu estou falando de uma maneira geral a imigração não de nenhum programa específico, né, mas a experiência de trabalho é extremamente importante, pode considerar a experiência no Brasil ou a experiência aqui no Canadá, se for obtida através de um work permit, né, de um visto de trabalho. A questão de idioma é extremamente importante, né, então, por exemplo, o programa do Atlântico, na minha opinião, um CLB4, a pessoa não conseguiria funcionar aqui no Canadá num CLB4, né, não vai participar de reunião, não vai responder e-mail, não vai atender telefone, então, mesmo que as pessoas vejam, pô, precisa só de um nível de inglês muito baixo, não vai, não vai, por isso que não é a maneira correta, né, então, quanto mais puder estudar no Brasil, melhor, né, melhor, tanto para chegar aqui e se adaptar, talvez colocar as crianças na escola, né, então, tem que sempre levar, tem muita responsabilidade com isso, né, principalmente estar vindo em família, porque não é uma decisão fácil, né, então, o idioma é muito importante, a questão de fundos, né, então, quanto dinheiro eu preciso para imigrar para o Canadá, então, até o programa do Atlântico exige um valor para ser comprovado, ele é menor do que o valor do Express Entry, por exemplo, mas é importante ter uma reserva, né, financeira, porque o início aqui não é fácil, né, é um custo de vida muito elevado, geralmente a pessoa chega aqui e não tem emprego, talvez vai começar um emprego, se vem com uma oferta de trabalho em um mês, né, então, tem que ter uma reserva de dinheiro, né, e uma questão que eu vejo que as pessoas não falam é a questão de admissibilidade, né, admissibility, então, nem todas as pessoas são admissíveis no Canadá, né, então, existem vários fatores que, né, na legislação do Canadá dizem que a pessoa não poderia entrar no Canadá, né, sempre existem exceções, mas basicamente seria a questão financeira, então, se a pessoa não consegue comprovar que tem dinheiro para pagar um college ou não tem o dinheiro para imigrar, para iniciar minha vida no Canadá, a pessoa vai ter a aplicação negada, né, isso aí, então, a questão financeira é levar muito a sério, a questão de saúde, às vezes a pessoa tem uma, um problema de saúde que requer, né, um tratamento anual muito caro, né, então, isso aí também seria algo que a imigração diria não, por causa de questões de saúde e a tua aplicação não vai ser aprovada porque quem tem residência permanente no Canadá tem direito à saúde de graça, então, o objetivo da imigração não é trazer um monte de gente para cá para ficar usando os serviços de graça de saúde, né, então, se a pessoa tem algum problema ou talvez não é nem o aplicante principal, talvez é a criança, a criança nasceu com alguma coisa, infelizmente, precisa de tratamento, então, existem, cada caso é um caso, mas sempre tem que, né, pensar que se tiver algum problema de saúde, isso pode negar, levar a negação de uma aplicação. Outro caso seria a questão criminal, né, então, às vezes, eu vejo que muita gente não leva a sério, que nem dirigir no Brasil, ah, eu bebi, saí dirigindo, a polícia não me pega, isso aí é fatal numa aplicação, se tiver algum problema, né, com a polícia, talvez, né, foi pego bebendo ou tava com álcool, né, no carro, então, isso aí pode levar, né, pode não, vai levar à negação da aplicação, ah, desde que, ah, existem maneiras de, de, né, reverter essa situação, mas não é fácil, né, tem que fazer um outro processo, tem que esperar cinco anos depois da conclusão do, da pena, né, isso aí, a pessoa sempre tem que pensar que, por exemplo, o que aconteceu alguns anos atrás, talvez, infelizmente, pode, né, te atrapalhar nos planos Canadá, então, pode acontecer. Ah, e a outra questão seria a questão de, de misrepresentation, que seria, por exemplo, mentir na aplicação, então, essa é uma das piores coisas que a pessoa pode fazer, é mentir na, na aplicação, então, eles fazem milhões de perguntas, né, perguntam se já teve visto negado, se já teve contato com pessoas com tuberculose, então, se a pessoa mentir, achar que é mais esperta que a imigração, e quando eles descobrirem, se a pessoa, se a imigração emitir um, um, um aviso, a pessoa pode ser banida por até cinco anos do Canadá, então, não pode aplicar, né, por cinco anos porque mentiu na aplicação, e, e isso é muito sério, isso aí acaba, né, se quiser aplicar para a Austrália, se quiser aplicar para os Estados Unidos, então, todas essas informações são divididas entre, entre os países, então, questão de, de aplicação tem que levar a sério e contar sempre, sempre a verdade, mesmo se tem algum problema, alguma coisa que não, não seja boa, digamos assim, é melhor aplicar, falar a verdade, explicar o que aconteceu, do que querer emitir, e no fim, ser, né, julgado, e ter um problema de misrepresentation que é bem, bem sério aqui no Canadá. E, tem um outro grupo aqui de perguntas também, é, foi o último que a gente separou, que seria como funcionam as vistos e a imigração para filhos e cônjuges, né, é, vai depender de cada caso, mas assim, tu pode comentar de maneira geral, né. Isso, então, teve, teve gente que perguntou a questão de como comprovar a união estável, né, como é que é a questão de common law, então, o Canadá não exige que a pessoa seja casada, né, então, o Canadá é muito, muito flexível, o Canadá aceita casamento do mesmo sexo, aceita pessoas que não são casadas, mas somente coabitam, então, moram juntas, né, então, quando a pessoa é casada, não tem muito mistério, né, manda a aplicação, traduz a certidão de casamento, e tem a comprovação, e às vezes a pessoa só mora junto com uma pessoa e não, né, eu só moro junto com o meu partner, imagina, não é casado, então, pode fazer uma aplicação, e a aplicação seria de common law, né, então, para o visto de estudos, ou visto de trabalho, para a imigração, então, essa aplicação seria, né, preenche um formulário dizendo que vocês vivem em situação de união estável, e tem que estar morando somente um ano junto, né, então, maneiras de comprovar a união estável seria ter uma conta conjunta, ou talvez vocês tenham a driver license, no Brasil tem a carteira de motorista, enfim, comprovar o mesmo endereço, né, talvez a conta, conta de luz, ou conta de água, vocês têm o mesmo endereço, fotos, né, de vocês já há muito tempo juntos, então, tem várias maneiras, no próprio site da imigração, que explica maneiras aceitáveis de comprovar a união estável, ou common law, né. Engraçado isso, né, a gente vê muito comentário dizendo que precisa casar, né, para aplicar, ou que é mais fácil quando é casado, então, na verdade, eles não, não tem essa diferença de ser mais fácil ou mais difícil. O que precisa ser genuíno, né, então, não adianta querer aplicar com um roommate, que aí não é o caso, né, então, o Canadá, ele quer sempre que a aplicação seja correta, né, às vezes, as pessoas querem complicar demais as coisas, mas, né, não é tão complicado assim, não. Ô, Lucas, agora tem uma pergunta do, eu recebo muito dos alunos, ainda no campo de família, mas assim, como tem muita gente vindo fazer programas de inglês com o visto de estudante, e os filhos podem estudar, a pergunta é, esses filhos vêm com o visto, tem que vir com o visto de estudante lá do Brasil também, ou eles vêm com o visto de turista e podem estudar aqui? Até os 5 anos, o estudante, a criança viria com o visto de turista mesmo, né, e para atender a escola, então, a partir dos 5 anos, se eu não me engano, aqui em Nova Scotia, a partir dos 5 anos, já poderia aplicar para um visto de estudos para a criança mesmo, e o visto da criança vai ser sempre ligado ao visto do pai, do visto principal, né, digamos, então, se o pai está aqui estudando inglês por 8 meses, o visto da criança vai estar sempre conectado, então, as aplicações em família, elas sempre vão ter uma aplicação de alguém principal, né, e todos os vistos, eles vão ser conectados a esse visto principal, seja a pessoa estando aqui por estar trabalhando numa empresa, ou talvez está estudando, então, as validades, elas vão ser sempre conectadas com o visto do aplicante principal, né. Beleza. E aí, vamos fazer mais uma antes de encerrar a live? Pode ser. Eu vou, tem uma lista de perguntas aqui, vamos ver qual louco a gente pode tirar para a dúvida do pessoal, e foram perguntas agora, que surgiram na live para anotar daqui. Então, tem uma pergunta bem bacana aqui, que seria a questão de mobilidade nas províncias, né, então, alguém perguntou aqui se a pessoa viesse estudar em Nova Scotia e conseguisse uma oferta de trabalho em New Brunswick, ou Prince Edward Island, ou Newfoundland, então, todas essas províncias fazem parte do Atlântico, digamos, né, do programa do Atlântico, nada impede da pessoa de estudar em Nova Scotia e conseguir um trabalho em New Brunswick, ou talvez estudar em New Brunswick e conseguir um trabalho em Prince Edward Island. Então, existe essa flexibilidade, essa mobilidade, né, de conseguir aplicar, desde que seja dentro da região do Atlântico, né, então, não teria problema em estudar em uma província e trabalhar em outra, ou vice-versa, né. Beleza. Temos ainda uns minutinhos de live. Então, alguém perguntou aqui se a pessoa já tem residência permanente e quiser trazer um filho casado de 25 anos, né, infelizmente a imigração, ela só pode, né, só pode, por exemplo, uma pessoa que é um residente permanente ou canadense, já conseguiu a cidadania, só consegue fazer o sponsor, né, fazer a aplicação de um filho se ele for dependente, né, então, casado, se a pessoa está casada, a imigração entende que já não é mais parte da família imediata, né, então, a família imediata do seu filho que já tem 25 anos casado não é mais o pai, né, perante a imigração, não estou falando, né, então, a família seria ele e a esposa, né, então, isso aí não seria possível aplicar para ele, então, teria que ser menor de idade, né, e dependente, ou seja, não pode ser casado, né, então, infelizmente, a maneira dele seria vir para o Canadá, talvez estudar, fazer algum programa, né, se tu quiser fazer o patrocínio dele, né, por já estar aqui no Canadá, ter PR, então, poderia facilitar a vinda dele aqui para o Canadá, e, quem sabe, ou aplicar para algum programa direto, né, de imigração. Bom, eu acho que é isso, eu sei que tem muitas perguntas aí, Lucas, a gente vai deixar o Instagram dele aqui, a gente já divulgou lá na live, então, a gente também vai deixar a live salvo aqui, isso, vai estar salvo, vai estar salvo 24 horas, a live a gente vai também tentar colocar, eu não garanto, tentar colocar no YouTube, e, claro, assim que estiver lá, que estiver postado, a gente divulga aqui com vocês, isso, e, eu queria agradecer aí a presença de todo mundo, eu sei que muita gente aí colocou perguntas, infelizmente não tem como responder todo mundo, a gente está com em torno aí de 100 pessoas na live, mas eu gostaria de agradecer, se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram, Instagram da Myer Times, a gente tenta postar aí coisas interessantes da região, sobre a imigração, se quiserem mandar uma mensagem para a gente ali, pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, e se quiserem marcar uma consulta, pode ir lá no site também, estou à disposição para fazer consultas aí nas próximas semanas, estou com disponibilidade, ou se tiver alguma pergunta pontual, ou se quiser entrar em contato, pode me mandar um e-mail também, não tem problema, e a gente vai conversando, e o meu e-mail, toda a minha informação está no próprio site ali, pode seguir também no Instagram da Myer Times, tem toda a minha informação e o contato da empresa. E cursos de idioma, pode falar comigo. Isso, recomendo o Fernando aí, é parceiro da ECLC, a gente já está trabalhando junto há um bom tempo, e já entende tudo lá do nosso programa do PEFA, e já mandou estudantes aí, o pessoal já está aqui no Canadá, trabalhando no Plano Canadá, então se tiver dúvida, quiser fazer um intercâmbio no Canadá, não tenha medo por questão de idade, e às vezes a pessoa já tem aquela questão, já estou com 45 anos, 50 anos, se tem condições de vir, por que não vir, conhecer, talvez faça uma visita, passa quatro semanas, quer fazer um curso em inglês, troca uma ideia com o Fernando aí, que ele pode ajudar, com certeza. Beleza, pessoal, obrigado mais uma vez, e é isso aí, vamos tentar fazer mais vezes, quem sabe, dependendo da agenda do Lucas. Beleza, então, valeu, um abraço. Tchau, tchau.